A mistura enche os olhos e dá água na boca, ganha formas e sabores que agradam adultos e crianças. Mas para chegar ao resultado esperado, esta culinarista prepara o chocolate com muito cuidado. Detalhes que garantem o sucesso na produção dos ovos de Páscoa. Tudo, tudo, tudo tem o seu tempo, o seu minuto, tem que ser tudo cronometrado, né? A temperar de chocolate, tudo, tudo, é muito cuidado. Descuidou um minuto, perdeu o trabalho. O chocolate ganha diferentes formatos. O preparo dos ovos de Páscoa, por exemplo, envolve criatividade para a decoração. Um processo artístico minucioso e repleto de sabor. Ele é bem complicado, né? Mas eu adoro fazer isso, faço porque gosto mesmo, né? Mas eu vejo assim como arte. Um trabalho como tem quem trabalha com cerâmica, com decorações, tudo, pintura, tudo é uma arte, né? E o chocolate eu vejo desse jeito também. A apresentação do chocolate também faz parte da rotina desta fábrica de Pomerode. Nas embalagens, os cuidados tornam o alimento ainda mais atraente. Você precisa, em primeiro lugar, atrair pelos olhos, porque essa é a primeira maneira de você, digamos, informar para o consumidor que ali dentro tem um chocolate de alta qualidade. A gente dá um toque, uma característica individual a cada um deles na embalagem dos produtos, né? Um exemplo são os ovos pintados, que eles são embalados um a um, acabamento totalmente artesanal, que garantem um toque exclusivo a cada peça. Temos também um ovo de porcelana, um ovo de louça, né? Que ele vem com detalhe exclusivo desde a cerâmica, né? Onde eles são embalados, pintados em azul cobalto e ouro 14 quilates, né? E aqui a gente dá um acabamento todo especial, que relembra as cerâmicas e porcelanas antigamente produzidas na Alemanha. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto